Escuta, vamos dar um trato aí no seu televisor? Não, não vou mexer nada, vou deixar ele mais invocado, mas assim, tala larga, vidro bolha, entende? Vamos envenenar o seu televisor como? Multicanal. Você vai colocar um montão de canais aí na sua casa, canais do mundo inteiro. Tem, olha, canais de esportes, desenhos, documentários, notícias, filmes. Só pra você ter uma ideia, filmes, quantos filmes você vê por mês? Uma média de 700 filmes diferentes. Legal, né? É porque tem vários canais de filmes, tá? Esportes, quem gosta de futebol, corrida, tem muita coisa mesmo. E preço? Antes de falar preço, o que você tem que fazer? Liga pro multicanal e dá direitinho teu endereço, a rua que você mora e tal, pra ver se na sua rua já chegou o cabo e você já pode receber o multicanal. Agora preço, olha que legal. Presta muita atenção. Você tem que pagar uma taxa de adesão de 100 reais, tá? Só que o que eles estão fazendo? Uma facilidade. Essa taxa de adesão de 100 reais, você só paga no dia 10 de março. Sorriso? That's it, I love it. Outra coisa, olha, se você quiser receber 44 canais aí na sua casa, como eu disse, tem canais do mundo inteiro, tem da Alemanha, tem... Meu, tem muita coisa mesmo, tá? Pra 44 canais, você paga uma mensalidade de 49 reais. Bom, né? Se você quiser outra opção, tem, com menos canais, você vai pagar 32 reais por mês. Gostaram? Mas não fica aí, não. Ó, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Multicanal tá fazendo uma parceria muito legal e você sai ganhando com isso. Assinou o Multicanal, você pode optar. Ou você ganha 3 meses da Folha de São Paulo, ou você ganha 3 meses de Manchete ou Amiga, essas revistas aqui são semanais, ou você ganha 6 meses de qualquer uma dessas publicações aqui, que são revistas mensais. Gostaram? Eu tenho certeza que você gostou. Então, o que você faz? Corre pro telefone, tutututututu, liga pra 541-0400, 541-0400, te atendendo de segunda a domingo, inclusive feriados e tal, das 9 da manhã às 9 da noite. Multicanal.